Foi determinado pelo Tribunal Superior do Trabalho, TST, que trabalhadores nos Correios, que estão em greve desde 17 de agosto, recebam reajuste salarial de 2,6%. O Tribunal decidiu ainda que a greve não foi abusiva. Assim, os funcionários terão descontados do salário apenas metade dos dias em que ficaram parados. A outra metade deverá ser compensada em horas de trabalho. Assembleias serão realizadas hoje em todo o país para avaliar a decisão a ser tomada pela categoria, que caso não volte ao expediente, terá de arcar com uma multa diária de R$ 100 mil. A Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas dos Correios, Telégrafos e similares orienta os sindicatos filiados a retornarem ao trabalho. O Tribunal impôs uma derrota grande aos trabalhadores. E o Tribunal atendeu exatamente a vontade do general Floriano Peixoto e do governo Bolsonaro. A gente julga muito lamentável o frete do Tribunal na pessoa do Ives Gandra, com o governo Bolsonaro na ânsia de ser ministro do Supremo Tribunal Federal, impõe uma derrota aos trabalhadores. Mas, do ponto de vista da luta, nós estamos lutando e continuamos lutando ainda, nós fizemos uma das maiores greves já vista pelos trabalhadores dos Correios, já feita por nós, trabalhadores dos Correios, numa grande unidade. Mas que o Correio e o governo usam o Tribunal para cometer injustiças, infelizmente o TST não fez justiça. Ele cometeu uma grande injustiça e retirou 40% da nossa remuneração atendendo ao governo Bolsonaro. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.